A vereadora Laudeci, eu vi em seu discurso, falando da sua forma de trabalho, que não grava vídeos, que vai direto na raiz para tentar resolver o problema. Agora eu quero explicar o motivo que eu tenho que gravar esses vídeos, talvez a senhora não saiba, e nem o povo de Palmas. Então eu explico, a prefeita mandou um ofício para mim aqui, aonde eu estou proibida de falar com os secretários. E coloquei também aqui vários outros ofícios, aonde eles também respondem que não pode me atender. É por esse motivo, vereadora Laudeci, que eu tenho que gravar esses vídeos, é uma falta de respeito para eu, que sou a fiscal do povo, ser proibida pela prefeita para atender, de ser atendida pelos secretários. Eu estou aqui com esse ofício e posso passar para vocês. Se vocês não sabem, agora eu venho falar, a prefeita contratou o ex-promotor para montar uma equipe para investigar minhas empresas. A cidade toda está sabendo disso. Qualquer coisa que for armada contra a minha pessoa, não apagará as provas e denúncias que encaminhei, e vou continuar encaminhando para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, para o Ministério Público Estadual. A prefeita está falando pelos corredores que vai resolver a situação comigo por cima. Eu não devo meu mandato a nenhum político, só devo a Deus e ao povo de Palmas. A única coisa que você pode esperar de fim por cima é a chuva, prefeita. Nada mais que isso. Eu fico triste em ter que vir aqui nessa tribuna para falar novamente de roubo. A prefeita de Palmas roubou tanto, tanto, que é difícil achar um processo que eu mexo que eu não vejo roubo. O povo de Palmas morrendo sem medicamento, sem UTI, os comerciantes fechando e as portas para sempre. Pais de família desempregado e a prefeita roubando escancaradamente a saúde. Neste processo aqui, esse aqui que está na minha mão, as compras ultrapassaram 800% do superfaturamento. Sabe o que é isso, gente? É para você ter noção. Que como se você fosse no supermercado, comprasse um pacote de arroz a 120 reais. É isso que a prefeita está fazendo. Superfaturando tudo. Olha esse exemplo aqui, só no item de Invermectina. A cidade de Araguaína comprou 1.500 comprimidos a 46 centavos cada um. Se ela tivesse comprado aonde o prefeito de Araguaína comprou, ela tinha economizado 733 mil reais. Se ela tivesse comprado esses remédios, aonde o prefeito de Aparecida de Goiânia comprou, a 75 centavos, ela tinha economizado 734 mil reais. Porto Nacional comprou 10 mil comprimidos a 1 real e 16. A prefeita de Palmas tinha economizado 662 mil reais. Palmas comprou 101 mil e 650 comprimidos de Invermectina a 7 reais e 68 centavos. Ela pagou 780 mil reais só no remédio de Invermectina. 1.670% de superfaturamento. Gostaria de ir dos minutos da nossa liderança, vereador Luizemar. Fico triste em ter que voltar aqui para dizer isso. Isso dá cadeia. Essa prefeita tem que ser apresa. Não podemos aceitar isso. A Câmara de Palmas precisa tomar uma prefeitura de providência urgente. Essa mulher está usurpando o dinheiro de Palmas. Se a gente não tomar providência, vão falar na rua que esse dinheiro está sendo dividido entre nós, vereadores. E eu não posso aceitar isso, meu vereador Filipe Martins. É um absurdo tanto roubo. Eu já tinha visto falar em roubo, mas desse tanto não. Não imaginei um superfaturamento de 2 mil por cento. E um só item, item, tudo isso que a prefeita comprou por mais de 31 milhões poderia ter comprado. Menos de um milhão de reais. Isso é um absurdo. Quem está falando aqui, vereador, não sou eu não. Esse documento aqui é da Controladoria Geral da União. É muito roubo. É muita loucura. Pelo amor de Deus, não tem condição de ver isso e ficar calada. Se eu não tivesse analisado esses documentos, eu jamais acreditaria. E é muita maldade. É muita crueldade. Vou disponibilizar sim, vereador Folha, esse documento a todos vocês. Para que vocês façam essa análise. E o adjetivo, vereador Folha, para quem... É por isso que não tem leito. É por isso que não tem remédio. É por isso que não tem médico. Prefeito, isso aqui vai da cadeia. Você vai pagar por isso. Se for para roubar, 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 já chega. Entrega essa prefeitura para quem sabe administrar. Sua casa caiu, prefeito. Acabou aquela história de câmara supercubordinada. Eu avisei todos que votaram em mim que essa casa não seria uma extensão da prefeitura. Essa casa é independente. A senhora foi pedir socorro a quem não pode te socorrer, prefeito. Aqui não, prefeito. Eu não tenho padrinhos políticos. Eu não tenho bons chavos com ninguém. Devo meu mandato a Deus. E é um povo palmense. Não pense os outros secretários que eu não vou fiscalizar, não. Eu vou atrás da secretaria de vocês. Podem esperar que assim que eu terminar com a fiscalização da Secretaria da Saúde que nesse momento está pedindo por socorro eu irei fiscalizar a secretaria de vocês. E eu espero que esteja tudo muito certinho. Saindo daqui eu vou mais uma vez denunciar e convido aos vereadores da base da prefeita que me acompanhem. Estou aproveitando a Covid-19 para assaltar a nossa cidade. Essa quadrilha vai cair. Eu acredito na justiça. Estamos cansados dessa roubalheira. Prefeito, a senhora vai ter que aprender a andar na linha. A casa caiu, prefeito. A mamata acabou.